Fala galera, aqui quem tá falando é o Tequila, voltamos exatamente do ponto final aqui do outro vídeo Tá aberta né, só que eu vou guardar umas coisas aqui, porque eu tenho certeza que eu vou precisar Vou guardar nessa nova, precisar de espaço pra pegar as coisas Deixa eu ver aqui, eu vou precisar dessa chave, com certeza, eu vou armazenar essa daqui também E acho que dois slots tá de boa Vamos xeripado, é aqui sim Vai, pega! Melhor que balanear Muito bem Não! Oh, não Não Não, não Pô, né? Muito bem, por favor. Vou deixar logo lá. Vou deixar logo lá. Na sala de registro. Pelo menos. Para poder liberar espaço. Vamos lá. Se a gente tiver que usar, era isso ou... Ou eu usava isso ou eu... Lançava, né? Vou precisar disso daqui. Eu não vou precisar agora, só depois que eu voltar. Quando eu voltar aqui? Para baixo não tem a saída. Ah! Tem que ficar muito leve. Não tem. Nós temos uma coisa lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Não tem que ficar muito leve. Não tem que ficar muito leve. Não tem que ficar muito leve. É isso aqui. Nossa, rapidinho. A gente foi na cheira. Gastei bala à toa. Achando que pelo menos o vidro ia quebrar, mas que eu não libero um slot. Vamos terminar. Passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.